E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês a nova Moonbeam, essa blockchain que tem várias DeFi's com excelentes APRs em stablecoin. Então vamos ver, conferir pra ver se vale a pena. Então vamos lá gente, estamos aqui na DeFi Lama, né? Estava dando uma olhada aqui, a Moonbeam ainda não está na DeFi Lama, mas a Moonbeam ela ganhou um slot dentro da parachem da Polkadot, que eu já trouxe essas informações no canal pra vocês. E a Moonbeam hoje é a primeira plataforma trabalhando, ou seja, o primeiro protocolo 100% ativo dentro de uma parachem da Polkadot. Ela já liberou, pra quem participou, ela já liberou 30% dos tokens, o que foi fantástico. Porque eu entrei com 5.7 DOT, como vocês podem ver por aqui, né? Eu entrei com 0.2 e 0.5 e 5.56 de DOT aqui. Elas estão bloqueadas por 672 dias. Não tem o menor problema, porque elas estão tendo um rendimento e principalmente eu recebo a moeda GLMR em troca de eu ter participado da parachem e ter a parachem aqui, ó. O slot que eu escolhi foi o que ganhou. Então com isso, eles já me pagaram aqui o equivalente a 7.5 GLMR, que foi equivalente a 30% do que eu ganhei do slot, né? Da minha recompensa. E esses 7.5 GLMR já me dão aqui, deixa eu ver aqui que eu tenho aqui separado, já me dão aqui, ó, 7.39 já me dá 104 dólares. Então praticamente o que eu ganhei, 30% que eu ganhei de ter participado desse slot, já me dá praticamente recompensar todas as DOTs que eu investi. E como aqui eu espero a DOT pra muito tempo, não tem problema, elas ficam aí. E eu vou recuperando o meu patrimônio investido e bloqueado aqui com as Moonbeam que eu estou recebendo. O token Moonbeam, ele atuou hoje, está com 12% de alta. Desde o seu lançamento, que tem poucos dias, ele faz como toda cripto, né? Ele saiu aqui, foi quando ele foi liberado, as primeiras dentro das parachems. Ele chegou a tocar cerca de 15, 16, praticamente 16, aí foi 15 dólares o topo histórico. E atualmente está em 14. Então o token está se comportando bem interessante, mas o melhor são as defis que ele trouxe pra gente. E é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje. Começando com a Stellaswap, essa primeira defi aqui, que você vai precisar, se quiser utilizar as defis da Moonbeam, você vai ter que ter a rede Moonbeam na Metamask. E eu vou lhe mostrar como é super fácil você fazer essa integração. Simplesmente você vai abrir, por exemplo, a plataforma da Stellaswap, que eu vou deixar o link na descrição. Você clica aqui em Connect to a Wallet, aperta aqui em Metamask, ele dá erro ali, a gente tenta. Então vem aqui e ele vai aparecer aqui, conectar-se com a Metamask, você bota seguinte, conectar. E aí ele vai perguntar, você quer que ele agregue essa rede? Essa é a rede da Moonbeam. Você simplesmente diz, aprovar. E automaticamente a sua... Ok, agora vamos cambiar de rede e já estamos na Moonbeam aí. Essa rede dá... Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Beleza, então ele está conectando. Pronto. Então já tem uma rede aqui, Moonbeam, instalada na minha Metamask de forma simples e fácil. Ok? Pelo que eu entendi, nessa rede você vai precisar dos tokens GLMR para poder fazer transações aqui dentro. Foi o que eu entendi até agora. Então vamos fazer um teste aqui antes de eu mostrar como transferir GLMR. Porque eles dizem aqui que tem essa Fawcet, está vendo? Onde a gente pode requerer GLMR para poder fazer as primeiras transações aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui. Ok, ele quer que eu coloque a racha aqui. Então vamos tentar ver se a gente resolve isso aí. Existe uma bridge que você pode transformar da rede Binance Smart Chain para a rede da Moonbeam aqui. Ok? Você pode converter tokens da rede Binance Smart Chain para a Moonbeam. E é isso que eu vou fazer agora. Quando você usa uma bridge, o ideal é você utilizar... Deixa eu trocar aqui a minha carteira. O ideal é você trocar aqui... Deixa eu fazer uma mudança aqui... Da Binance Smart Chain para a Moonbeam. Aqui eu vou trocar a rede. Então veja bem. Quando você vai usar uma... Ele está pedindo aqui por causa das outras. Deixa eu apagar essas outras aqui para ele não confundir ali. Então quando você vai usar uma ponte, uma bridge, você tem que ver se o token que você... Aqui ó, Select Token. Se o token que você vai utilizar para fazer a bridge, se ele tem na recepção na Moonbeam. Ok? Então aqui, na Stella Swap... Deixa eu colocar o Launch aqui. Eu vou usar... Toda vez ele pede para conectar automaticamente. E às vezes é um saco quando você quer fazer a bridge, etc. Eu vou usar... Você pode usar o STT, você pode usar o STC. Mas aqui, na bridge, ele está me dando duas opções. Que é BUSD e BNB. Então eu tenho que vir na farm e verificar... Eu tenho BNB e eu tenho BUSD. Então tá beleza. Eu volto aqui na bridge. E vou converter BUSD para a Moonbeam aqui. Eu vou converter... Vamos colocar aqui para fazer esse teste. Vamos colocar... Primeiro, lembra o que eu disse? Coloca uma primeira quantidade. Ele diz aqui que o mínimo são 5 BUSD. E a taxa é grátis. Então vamos fazer primeiro com 5 BUSD para ver se dá certo. Lembre-se, sempre faça com uma pequena quantidade e depois você coloca a maior quantidade. Então vou usar a bridge aqui. Vamos lá. Ok, vai confirmar. Vamos ver o tempo que demora para concluir. O TVL atualmente da Stella Swap é de 12 milhões de dólares. Está começando. Elas foram lançadas, se eu não me engano, ontem ou foi anteontem. Tem como 48 horas de lançada. E se você não entende nada disso que a gente está falando agora, aproveite. O maior curso e o melhor curso atualmente de DeFi, de multichains, ou seja, de várias redes, tirando o Ethereum, não falo de Ethereum, falo de todas as outras blockchains, está aí na descrição, o curso Mago das Free Criptos em DeFi e análise gráfica. Então não perca tempo. Só R$289,00. Se eu não me engano, é R$299,00. Aproveite esse desconto. O cupom é MAGOREI. Você coloca lá e vai ter o melhor curso. São 47 aulas entre DeFi e análise gráfica específica em DeFi. Deixa eu ver se por um acaso já chegou aqui. Está processando. Vamos esperar que conclua. Aqui diz processando, mas eu vou verificar na minha wallet se já chegou ou não. Já mudei aqui para a rede Moonbeam. Está vendo aqui em cima. Aqui, já coloquei Moonbeam. Aí eu venho aqui e coloco V no Explorer. Aí eu olho aqui no Explorer. Tokens Transfer. Já entrou aqui, tokens. Já tenho o meu 5BUSD. Então eu clico aqui. Lembrando que a Moonbeam também é uma EVM, uma Ethereum Virtual Machine, aonde eu posso ter acesso à MetaMask através da própria rede da Moonbeam. Então eu clico aqui e vou copiar esse endereço daqui de cima. Volto na minha wallet. Importo o token aqui e vou importar os 5BUSD para já aparecer na minha carteira aqui os 5BUSD. Beleza? Ok. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso de tokens Moonbeam aqui dentro. Eu tenho duas opções. Eu posso enviar aqui da própria rede OKEX, ou seja, comprar tokens Moonbeam aqui da rede OKEX e fazer retirada normal. Você seleciona aqui GLM. Aqui está Glimmer. A rede é GLMR. Continua e manda a quantidade. Aí para retirar você já deve saber fazer. E vai enviar para a sua MetaMask na rede aqui da Moonbeam. Beleza? Ok. Show de bola. Dessa forma você já vai ter GLMR. Se você fizer pela Bridge, você vai precisar depois ter tokens. É isso que eu acho que vai precisar tokens Moonbeam na sua carteira para poder utilizar as plataformas. Então eu tenho que vir aqui e pegar os BUSD e trocar por GLMR para eu ter uma quantidade de GLMR para pagar as taxas. Vamos ver se ele me confirma isso. Aqui está a prova BUSD. Vamos ver se ele vai aceitar. Ok. Fundos insuficientes. Então eu tenho que fazer o seguinte aqui. Eu vou anotar essa coisa aqui para ver se ele aceita porque ele disse que ele tem uma FALCET aqui. Então eu vou colocar esse HASH aqui e vou ver se ele aceita. Ele não aceitou essa HASH. Isso é para ver se ele aceita a nossa... Para ele liberar a FALCET da Moonbeam. Então aqui eu não tenho fundo. Vou ter que rechaçar. Vou voltar aqui na minha conta. Vou pegar essa transação aqui. Esse HASH aqui. Sim. Eu acho que esse aqui é o HASH da transação. Não é isso? É. Esse é o HASH da transação. Eu vou copiar. E vou ver se ele aceita aqui a FALCET para me dar uma quantidade... Vamos ver. Aqui. Aceitou. Ele já me deu 45 GLMR. Confirmo. Foi isso mesmo? Vamos ver quanto ele me deu ali. Não. Ele me deu isso. 0.05. É só para pagar a taxa. Ok? Então, quando você fizer a bridge da Binance Smart Chain para a Moonbeam, você vai na sua carteira. Veja o caminho. Vai na sua carteira. Pega aqui a Account Explorer. Pega a transferência dos 5 BUSD. Clica nessa primeira linha que é a HASH. Copia a HASH. Volta na FALCET. Você vem aqui. FALCET aqui em cima. Está vendo? FALCET. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Aqui. FALCET. Você vem aqui. Clica. E aqui você copia a HASH. E solicita as suas GLMR. Consequentemente, você tem então... Você ganha 0.05 GLMR. Aí agora eu posso transformar essas 5 BUSD em GLMR para eu poder ter uma quantidade maior de GLEAM. De Moonbeam para poder fazer a troca aqui. E pagar as taxas. Aqui ele vai cobrar 0,08. Porque senão a FALCET se torna muito pequena. E você viu que eles têm valores limitados. São 45 MUMBINS para todo mundo que solicitar essa FALCET. Mas é uma mão na roda para quem precisa fazer uma farm imediatamente. Beleza. Já aprovei. Agora eu vou fazer o SWAP aqui. A minha 5 BUSD vai dar 0,34 GLMR. Então eu vou fazer SWAP. E vamos ver, inclusive, qual é a taxa que eles vão cobrar aqui para a gente. Ó, tá vendo que aquela FALCET que eu ganhei só dava para fazer uma transação. Por isso que é melhor você já converter alguns BUSD em GLMR, né? No token GLEAM, eu acho que é GLEAM que chama o nome do token da Moonbeam. Para poder você ter facilidade de pagar as taxas. Não é muito caro. 0,04 MUMBINS aqui. Você tem, ó. 0,04 vale 0,57 centavos. Taxas muito similares à rede Binance Smart Chain. Mas vamos ver, então, o que é de bom que essa rede está nos oferecendo. Que pode ser um atrativo para a gente utilizar a plataforma. Ok? Isso aí a gente vai ver agora. Então, deixa eu apagar aqui as transações. Só confirmar aqui se já chegaram. Já chegaram. Eu já estou agora mais tranquilo. Então, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou transferir as minhas... Vou usar de novo a bridge. E vou transferir a quantidade de BSC que eu gostaria para colocar aqui na rede. Ok? Então vamos lá. Eu vou colocar BNB e eu vou transferir 200 dólares aqui. Transferir 400, 400 dólares para a gente poder fazer a transação. Deixa eu ver aqui que ele pede para eu mudar a rede aqui para a rede Binance Smart Chain. Sempre a primeira rede é justamente a rede aqui da primeira ponte que você vai usar. Selecionar o token BUSD, colocar os 400 e fazer bridge agora. Agora eu vou colocar o valor total porque eu vi que já chegou os 5 dólares que eu coloquei primeiro de teste. E agora vamos esperar que entre aqui as minhas Moon Bin. As minhas BUSD, na verdade. Ok? Enquanto está entrando aí fazendo esse processo, já vamos dar uma passada aqui para a gente ver o que interessa aqui. Ok? A gente tem aqui na farm da Estela Swap, deixa eu trocar já para a Moon Bin. A gente tem aqui na farm da Estela Swap, a gente tem farms boas qualidades. Olha essa aqui, o SDC e o SDT com 161%. DAI com o SDT com 232%. BNB com o SDC a 477%. E a BUSD com GLMR a 1166%. O token BIM está se comportando muito bem. Atualmente, desde que ele foi lançado aqui, desde o dia 13, na verdade, tem poucos dias, praticamente desde o dia 13 da subida dele, do lançamento que foi ontem, a gente tem aí ele se comportando entre 12 e 15 dólares aí. Ele está oscilando nessa parte. Às vezes é um pouco risco, como eu digo a vocês, a gente colocar, por exemplo, no token nativo, que seria o token Estela. Porque o token Estela, normalmente ele tem uma oscilação muito maior. Vou mostrar aqui para vocês, Estela USDC. Olha a oscilação do token Estela. Ele já bateu 60 dólares e hoje ele está valendo 14. Acredito que agora ele estabilizou, vai se manter, mas eu nunca coloco no token nativo da DeFi. O que eu gostei aqui foi essa BNB USDC, está muito boa. E quer queira, quer não, essa GLMR com USDC a 1452%, está dando quase 4% ao dia. Está muito bom. Está muito bom. E a gente só tem prejuízo se o token tiver desvalorização. Tem essa com Ethereum também, essa BUSD GLMR a 1.100 e poucos por cento. Está muito, muito bom. E tem só do token GLEAM aqui pagando 400%. Excelentes farms aqui. Vamos dar uma olhada na outra que eu quero mostrar para vocês, aqui da Mumbin, que é a Dust Dunes. Mais uma vez, o token nativo da plataforma deve ter sofrido, já sofreu uma correção enorme, entendeu? Por isso que eu nunca uso muito o token nativo da plataforma, mas deixa eu abrir aqui a plataforma deles. Vamos ver o que ele tem aqui. Ele tem essas farms aqui. Não gosto de usar o token nativo, como eu já expliquei, mas ela tem aqui essa de stablecoin, de USDC com USDT pagando 59%, BNB com BUSD pagando 289% e algumas com a Mumbin pagando entre 400 e 800 dólares aqui. O que está muito interessante esses APR aqui também. Você tem também, vamos buscar outra aqui, que é a Solar Flare, que eu queria também mostrar para vocês. Aqui, ela é praticamente um fork, porque ela é muito parecida com a Stellaswap, mas ela tem boas farms aqui, que eu estava dando uma olhada. Eu não utilizo o token nativo, como eu já falei, porque o token nativo muitas vezes pode sofrer muita desvalorização. Deixa eu ver se eu tenho aqui, esse é um dos tokens nativos dele aqui. Até que não sofreu tanto, está oscilando, mas não sofreu tanta desvalorização, mas eu não gosto de usar o token nativo. Mas aqui você tem essa de BUSD com USDT a 53%, a da própria Glimmer a 1.255%, o que é muito interessante. E aqui Glimmer com USDC a 1.361%, o que também está muito interessante. Então são três farms muito boas, eu acredito que os meus tokens BUSD já chegaram aqui, já chegaram, já tem o 400 BUSD aqui. E eu vou colocar, eu vou vir primeiro na Stellaswap aqui e escolher, eu vou colocar nessa farm aqui, estou numa dúvida se coloco na Stablecoin a 158%, o que está muito bom. Olha o ROE, 0.43% ao dia, 0.43% ao dia, se eu coloco ali. Mas como o token Glimmer está bem estável, eu vou colocar ele aqui, nessa plataforma BUSD com Glimmer a 1.142%. Vou colocar ali, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir primeiro fazer swap e dividir os meus tokens BUSD, pegar 200 unidades e dividir e passar para Glimmer aqui. E eu vou fazer swap. Taxa baratinha, ou seja, 40, 50 centavos é a taxa normal que ele vai cobrar. Gente, não pulem o vídeo, se tiverem dúvida, volta, assiste novamente. Eu procuro fazer os vídeos o mais fácil possível para que vocês entendam e não cometam erros. Tentem seguir pelo menos quando usar bridge, quando fizer swap, mais ou menos as explicações que eu faço aqui para vocês. Isso vai ajudar bastante para que você não cometa erro. Beleza, já confirmou, já tenho as minhas Glimmer, agora eu venho aqui em, vamos fazer, deixa eu ver aqui onde é que coloca, na pool vamos adicionar liquidez aqui. Adicionar liquidez no token Glimmer com BUSD. Eu coloco o máximo de BUSD, ele iguala os 50% de Glimmer e eu confirmo aqui agregando a liquidez nessa farm de Glimmer com BUSD. BUSD a 1.144%. Tem também a Glimmer com USDC a 1.400%. Eu estou aproveitando que a moeda da Moonbeam está sendo lançada agora e está em um hype. Então o token tem se mantido muito bem. Eu já tenho aqui os meus tokens de liquidez, aqui estão 52.2. Eu volto aqui na farm e vou colocar elas aqui dentro. BUSD com Glimmer, igual essa com Glimmer e USDC está pagando muito mais, 1.400%. Essa aqui da Estela com USDC está show de bola, só que aí a Estela é a moeda nativa da plataforma, eu não gosto de utilizar, só quero ela como recompensa. Então eu venho aqui e coloco o máximo da minha liquidez, aprovo a farm e depois coloco em stake. 8 centavos para aprovar, super barato e coloco em stake aqui. Beleza, aqui está o que eu tenho e já devo ter aí a minha liquidez aqui dentro começando a rodar. Beleza, já está aqui, minha stake já está aqui mostrando, dá para vocês verem aí, minha stake. E agora é ficar aguardando as recompensas que eu vou ter nessa minha BUSD aqui. Eles vão lançar NFT Marketplace e vão lançar também Launchpad aqui. Ok, a gente vai ficar aguardando e trazer essas novidades para vocês. Minhas farms eu tenho ela aqui, quanto eu aloquei. Agora uma coisa interessante é que o meu ganho está aqui embaixo, está vendo? Nessa região aqui é o meu ganho. E se eu quiser fazer harvest, eu tenho que clicar aqui e vou fazer harvest do meu lucro. Show de bola! Analisa aí as outras farms, depois eu vou trazer mais informações sobre essas outras farms, tudo. Todas têm grande possibilidade e eu espero que a gente possa acumular muito mais tokens utilizando essas novas DeFis, porque você sabe, DeFi, séria, DeFi de melhor qualidade, você encontra aqui no nosso canal. Se inscreva se não é inscrito, deixa aquele like, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Caramba, essa rede está fantástica! E esse token tem tudo para bater os 20 dólares aí e a gente tem... Ou pelo menos se ele se mantiver estável assim entre os 14 e os 16 dólares, está show de bola porque o APR está fantástico. E aí E aí